Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou para mais um vídeo aqui com a minha amiga Oi, hello pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui no Pizza Place, na casa dela Então, bora lá para o vídeo Yeah! Gente, ai, ai, aqui tem uma máquina de algodão doce, né? Isso, olha gente, dá para pegar o algodão doce Só um cliquinho e pronto Aqui é o sofazito, 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 sofazito Isso parece, sabe qual que é o nome? O negócio de água Sério? É Pera, eu não consigo pegar Pera, deixa eu tirar Aonde que pega a água? Ah, peguei um monte O que? Peguei um monte de refri Ah, me dá um, eu quero um Você fica tirando essa máquina, eu fico com raiva Não, era porque, senão não Aí, caiu um refri Tá, vamos lá, a gente bebe lá no trabalho Eu tenho uma Pepsi Agora a gente vai trabalhar no período da noite Pera, me espera É A gente vai roubar uns carros, a gente vai furtar uns carros Não, a gente vai a pé Não, a gente vai furtar mesmo Não tem nenhum carro para mim Não, eu vou furtar Não, minha irmã, aquele carinha, sabe aquele lá que teve como carro? Então, pega Ah, não, saiu não Então, pega o seu carro Eu vou de carona Será que era o meu carro? Era esse mesmo Ah, era? Nossa, eu tinha guardado o meu carro ali, gente Vai Mano, o negócio não está querendo abrir A casa nem era minha e eu já guardei o meu carro lá, né? Falta de tudo Ô, gente Roubaram o seu carro Não, roubaram não Roubaram Cadê? Não é esse? Não Esse é meu carro Tá bom, eu estou aqui na pizzaria com o meu carro Ai, me espera Eu vou beber a Pepsi Mano, eu peguei o carro da menina Eu furtei o carro da menina Eu faço isso toda hora Eita Calma Nossa, tem muita... Eu estou indo na pizzaria, calma aí Ó, a menina está falando alguma coisa aqui pra mim Ah, vamos encerrar o vídeo com a gente comendo pizza? Aham Tá Porque aí... Mano, menina, sabe meu nome Sabe meu nome? Não Não, ela falou Sai, Giovana Ah, também Porque o meu nome... Ah, fala assim Eu não saio daqui não O meu nome no jogo é esse Meu nome... Ai, eu achei seu carro Fala assim Eu não saio daqui não Não Né? Eu acho que eu já sei porque ela sabe o meu nome Porque o meu jogo... Porque o nome... O nome do jogo É Giovana Gomes Com dois Es Então... Tá, não tem... Ó, eu vou entregar... Eu vou entregar a refrigerante Sério? Vou Eu vou entregar no B5 e no B1 Ah, gente Um recado aqui no canal É... Gente Eita Se tem comentários negativos Sim Tipo Você não deve continuar com o seu canal Ou... É Ou eu não gosto do seu canal Gente É Se vocês não gostam do meu canal O meu canal vai... Fica quieto O meu canal vai continuar assim Sim O meu também O meu também Porque o meu... O meu canal vai ser só de jogos E o dela também Não, pera assim Tipo Eu não gosto do seu canal Gente Esse é o meu jeito de gravar E o meu canal vai continuar assim Sim Então eu não me importo com comentários negativos Isso mesmo Porque a gente não liga pros seus comentários negativos É, então Comentários negativos São uma péssima... Ó, tipo Não... Tipo Uma vez eu vi um canal de uma menina E o comentário negativo foi assim É... Você não deveria continuar o seu canal Paciência se você não quer que... Toma de fogo Então, gente Desculpa por ele a gente ter pausado Só que o meu irmão Ele veio aqui Então Deixa eu falar Tipo Uma vez eu vi um canal de uma menina E eu vi um comentário que foi assim Foi assim o comentário Você não deveria continuar com o seu canal E se tem um comentário assim no meu canal Se você acha que não deveria E no meu também Se você acha que não deveria Paciência pra você Porque eu vou continuar com o meu canal Eu também Ó, eu tô indo pra pistaria agora Eu estou indo É, mais uma pistaria Pra pistaria Ó, eu vi uma mansão de dois andares Não, tem muitas mansões Tipo De povo rico De três Tem de três É, mansão de povo rico Sim Porque deve custar bem caro É, tipo Você vem aqui pra melhorar a sua casa, né Sim Pra melhorar a sua casa Pra você Tipo Você começa com a casa pequena Depois vai com a casa É, bem pequena Aqui só cabe um quarto Continuar com a casa pequena Depois você vai na casa grande Aí Depois você vai na Mansão Na mansão, né E vai assim Melhorando a casa É, eu não sei se Aí você vai ajudar a mansão Deve ter melhorado um monte Onde você tá indo? Eu tô indo Eu vou Ô, vamos pegar Essa pizza aí E comer Não E sentar na mesa E comer Não, é assim que você pega a pizza Ó, vem cá Vem cá, vem cá Pera, pera, pera Me segue Pera, onde você tá? Ai, pera Me segue Que sabor vai ser a pizza Pra gente encerrar Queijo Queijo Daí a gente vai só deixar separado Ó Ó, vem cá Onde você tá? Dá licença Que eu vou pedir uma pizza Dá pra pedir pizza? Sim, ó É, então Eu atendi o cliente Eu não posso Porque eu só tenho 49 49, eu tenho que ter 100 moedas Pera, ele quer uma pizza de queijo Logo aqui eu queria Tá bom Eu vou pedir Tchau, tchau Pede queijo Coloca assim Uma pizza de queijo aí Faz o botão da pizza de queijo Eu apertei Aqui, pedido completo Ai, o que você vai fazer? Fazer a minha pizza É Ai Ai, eu acho que tem duas pizzas de queijo Né, e uma é minha Uhul Consegui o meu salário De 20 reais E o meu também Foi 20 reais Nossa, mas que chefe mais Acho que não foi o chefe Foi o jogo mesmo É Chefe jogo Acho que o jogo falou Han, você não tá trabalhando direito Você tá muito conversinha com sua amiga É verdade Só 20 reais o salário É 20 reais o salário Mas Isso mesmo A gente deu uma pausadinha, né? É, aonde que tá a pizza? Desculpa Onde que tá a pizza? Onde que tá a pizza? Nossa, tem muita pizza pra embalar Aonde que tem a pizza? Aonde que tá a nossa pizza? Aonde que tá a nossa pizza? Pera Aonde que tá a nossa pizza? Então Ah, é aquela ali, ó Eu vou fazer aqui um vídeo de novo Por causa do barulho de novo É, então Bora lá Vamos só colocar as pizzas de queijo Sim Porque uma vai ser nossa A gente vai ter que pegar a pizza agora Vai, pega a nossa pizza Que a gente vai quase encerrar o vídeo agora Vai, pega a nossa pizza A gente vai ter que encerrar o vídeo agora Porque o vídeo tá demais Tá, pega a nossa Cadê a nossa pizza? Então Tem muita aqui Pega qualquer uma Aqui achei a nossa pizza Pera que eu tenho que entregar primeiro Tudo? Uhum Eu só tenho três pra entregar Ah, vai logo Rapidinho Eu tô esperando aqui Não, eu vou atrás de você Vai na minha casa Fica já na porta dela Pra, né? Pra gente comer? É, pra encerrar mais rápido, né? Aí eu chego lá em casa E você já tá lá pra encerrar o vídeo Tá, aonde que é essa casa? É aqui Eu morreu Tem aqui uma pizza É... E eu tô indo na casa dela Com um carro que nem é meu, né? Eu acho que não é feio Não sei Eu vou na A1 Eu vou estar entregando pizza pra você Sério? É, na sua casa mesmo Tá com cabelo de raposa? Sim Ah, então é meu mesmo Porque o meu é cabelo de raposa Eu também tenho Ai, sua porta está trancada Sua porta está trancada Eu tô entregando pizza pra mim própria Sério? Uhum Que é a nossa, né? É a nossa pizza É assim É essa daqui Então É nossa Não é nossa? Ah, mas e a nossa? Vem cá A nossa tá comigo Cadê? Tá comigo Onde que tá? Deixa eu fechar a porta, né? Segurança Ah, vai Vamos sentar na mesa Na mesa Porque é falta de educação Pizza Cadê a pizza? A pizza sumiu Você comeu tudo Trabalha na tua mão A pizza sumiu A pizza na mesa A pizza sumiu Vê se eu não tá aí com você Não, não tá comigo Eu só tenho um refri Tá comigo? Serve esse frio Vamos encerrar o vídeo Toma refri Sim Então, gente O título do vídeo vai ser O sumiço da pizza É, vai ser o sumiço da pizza Então, gente Então, gente É isso É muito bom o vídeo Sim Não é, pique É E tchau Tchau